Ela morre, ela morre, ela morre. A gente vai, vatagás, vai puxando. Eu fiz o Gragas aqui, tá? Pai, não faz isso. De réu não, contra o Titas. Você vai mesmo? Tem muita wave aqui. Tunei ele, tunei ele, tunei ele, tunei ele. Deixa eu dar o W. Cuidado, isso aí. Não, não, só puxa o wave, só puxa o wave. Deixa a gente puxar o wave. Deixa que eu dou um W lá. Ele vai ter que fechar alguma coisa ali. Tem. Tem. Ó, dei um W ali. Tá bom. Boa. Ai, rapaziada. Não é assim que se joga. Boleta. Vamos... Espeta, c******. Eu não quero aí. Eu não trabalho. Eu não quero. Aqui é rei do p******. Hum, hum. Tu viu a Gemidinha? Tu viu a Gemidinha? Tu viu a Gemidinha? Tu viu a Gemidinha? Ai, não é pux... Vem cá, vem cá. Vem todos pra baixo. Todos pra baixo. Todos pra baixo. Alright, alright, alright. Matem ele, matem ele. Matem ele, matem ele. Matem ele, matem ele. Matem ele. Oh, não. Tá de bem. É bom. Dá o penta, dá o penta pra vez. Dá o penta pra vez. Dá o p******. Ele me roubou. Quase... Ele tem pra... Dá Z aí, véi. Minha mãe me deu pra jogar de Z, véi. Sua mãe já disse pra jogar de Z toda semana, porra. Sim. Toda semana ela joga de Z, meu filho. Faz época eu não tô jogando de Z, véi. Por isso que ela tá falando. Eu tô sem flash. Eu tô sem flash. Eu tô sem flash. Não. Ai, Graciel, você não cansa não de morrer na site, seu moleque. Aprende a jogar. Vem cá. Eles acham que a gente tá baixo. Vem cá. Vem cá. Ele fica sem flash. Ô, Titas, a gente joga aqui, tá? É só o TK. Ô, esse cara não pode ficar aqui não, Titas. Mais uma, Graciel. Ô, Graciel, você não cansa. É bara, é bara, é bara, é bara, é bara. Você não cansa não, Graciel, de novo, velho? Eu tô com você, primo. Eu tô com você, primo. Eu to com você, primo. Eu tanco com você, eu tanco com você. Ô, Graciel! Chega! 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 Mata esse cara! Mata esse cara! Mata esse cara! Mata todos! Mata todos! Mata todos! Eu não achei esses caras tão boas assim, não. Vocês acharam o que vocês estavam dizendo? Deixa esse cara lá! Eu não achei, não. Não, vai jogar! Não, vai jogar, velho! Você não vai jogar! O cara tá bravo. Mata o Viggo. Mata o Viggo. Final round. Final round. Eu tenho o Ghost. Só vai, só vai, só vai. Eu não consigo ir, eu não consigo ir. Não morre, Giggle. Tem muita wave bot. Ah, vai seguir! Nice! GG bot, Giggle! TP, TP, Giggle! Deixa eu dar penta! É o GG. É o Viggo! 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 Acabou! É a Viggo! É a Viggo! Aqui é o Viggo! Espeita! Não, morri de... Morri de... Morri de... O cara me prendeu! Se mexe! Olha eu aqui, cara! Se mexe! Se mexe! Tchau! Ó, a cabeça do cara que tava aqui na outra vez. É brincadeira, pô! O tamanho da Moringa, fi! Na cabeça, na cabeça, cara! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom de estar ali! É o primo, p***! Muito bom de estar ali! Eu sou muito bom de estar ali, p***! 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 Deixa eu, deixa eu chegar! Deixa eu chegar! Por favor! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Calma, calma, calma! Olha lá, tô sentando! Ó, tela ele, tela ele! Ah, cê tá trolando, p***! Passou muito ruim, moleque! Me deixa o Penta, me deixa o Penta! É sério, é sério! Calma, 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 calma! Vai lá, meu filho! Não tem como matar o Penta! Não tem como matar o Penta! Deixa, deixa, deixa! Eu tô caçando pra você, primo! Eu tô caçando pra você! Você foi do Pilar! Bara, 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 bara! Você roubou meu Penta, cara! É da quadra, f***! É o Kakaray, é o Kakaray, Guigo! É o Michel Temer! Pô, velho, velho, velho! O cara não tá com o V5! Compõe-se o ARA, bicha, f***! É esse aí, tá f***! Eu e você, titã, vai barriga! Eu e você, moleque! Eu e você, moleque! Pega esse filho da... Pega esse cara! Pega esse cara! Risca ele! Risca ele pra mim! Risca ele pra mim, moleque! Sai, sai! Ela flechou! Ela flechou! Vamos embora! Vamos embora, Guigo! É o curo! Me medo! F***! Eu peguei uma hora, Guigo! Ai meu Deus! Isso aqui é long, p***! Isso aqui é long, Guigo! Grita pra esses cara! Grita! Grita pra esses cara! Respeita essa p***, moleque! Ae, PNB! Você chuca, moleque! Vai, chokerzinho! Valeu, chokerzinho! Vamos subir da piqueira! Roubei o Drago! Roubei o Drago! Não vai, não! É meu! É meu, rapaziada! Olha o lixe, rapaziada! Vou pegar, vou pegar no portal! Vou pegar no portal aí, João! Pode ir, pode ir! Olha eu passando! Olha eu passando na cara dele aí, João! Olha! É da lixe aí, p***! Respeita, p***! Não dá pra dar um reset pro resto! Pega aí, pega aí! Boa, boa, boa! Não vai pegar, não! Não vai! Mata todo mundo, Grave! Boa, boa! Sai, 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 sai! O Grave mata... Tá sem flash esse cara! Vem, confia em mim! Confia em mim! Eu e você! Eu e você, muleque! Eu sou insan, p***! Eu sou insan! Eu sou esse, p***! Espeita, p***! P***! Vocês são os fracos! Eu tô aqui! P***! P***, pequeno vocês são! Olha pra mim! Olha pra mim! Te dei o ee! Pode neles, pode neles, eu tenho hielo! Eu to sem rio na verdade. Eu tenho o W em 3, tá? Mas só bora, só bora, só bora. Matei o W também, matei o W. Matei o W também, matei o W. Deixe mais um. Gente, você não é mal? Passaram mal, deixa ele... Ai, p***. Deixa ele correr lá no banheiro que dá tempo, é 1.5. Vai ver se é ativo, vai ver se é ativo. Tá, tempo mesmo, é papo 10. É sério isso aí? Papo 10? Papo aí. Ele tá mal mesmo. Ele não fica assim não. Gente, já entra na sala todo mundo aí. Já entra aí, entra aí. Ele não fica assim não. Olha a pancinha dele de p*** tacada. Me dá um licença, eu vou cagar. O status do Aegis pro do Ranger, mano. O cara ganha 456 de ouro, o Aegis 1.306. É louco, carabão. Será que a gente dá gold pro bicho? Tem um shield pra você, Gigão. Bate. Ai, mas não dá dano. Morre, Gigão, filha da p***, f***. Seu m**** é GG, cara. Eu poderia me matar, né? Eu ia dar GG, véi. Tá saindo mais super mina, tá de boa. Ó, tô engajando no giga, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não tô. Mata ela, mata ela, mata ela. Tô parando os cara aqui atrás. Não posso mais, tá? Louco. Vai sair. Não comita, não comita. Tá matando todo mundo. Ó, N. Mata a N. Ai, socorro, me deixa comer. É preta, preta, preta. Ah, ele roubou, roubou. Não foi pena. Roubou, roubou. Socorro, socorro. Socorro. Ai, velho, homensis. Ó, velho, vocês ganharam o jogo sem mim, mano. Que ****. Cara, seu ladrãozinho de ****. Tá bom, vocês são de férias. Falou. Tchau, rapaziada. Ó, rapaziada. Eu fiquei sabendo que vocês são silêncio de trabalho, mas vocês esqueceram do trabalho hoje, né? Tá jogando bem, hein, Fenibel. Não fica triste não, que você vai entregar seu time. Raus, aprenda a jogar. Aprende a jogar, Raus. Aprende a jogar, moleque. Porra. Roubei, roubei. Meu Deus. Roubei. Tá tiltando, Wiz. Dá outra água aí. NGG mid, NGG mid, NGG mid. NGG mid, NGG mid. Continua. Era pro fim do seu moleque. Tô aqui, tô aqui. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Dá B, dá B. Tô aqui com o Kigo, tô aqui com o Kigo. Tô aqui com o Kigo. Não vai, não vai ter quem beber. É, não vai ter quem beber. Só dá chase não. Dá chase não, dá chase. Dá chase não, dá chase não. Olha aqui, Felipe, seu chocardinho. Seu chocardinho, você é chocardinho. Eu vou te tirar de novo. Vai tomar. Você vai pra c****. Vai aqui. Você perdeu o Kigo, tá? Não perdeu o Kigo, tá? Não perdeu o Kigo. Vamos pro próximo. Passou. 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 Não vai ganhar um. Não vai ganhar um. Não vai ganhar um. Eu quero o Kigo. Eu quero o Kigo. Chega o Kigo. Passou. Passou.